Fala galera, vim tocar num assunto que eu não gostei, a vovó fala Ah Karine, mas tu fica calada, não sei o que, não dá pra ficar calada não, gente, sabe o que? Porque a mulher, ela veio num vídeo lá do vovô e comentou que eu sou insuportável, que eu não gosto do meu vídeo com o vovô Eu respondi ela e continuei respondendo, tá gente? Porque eu sou dessa, eu não vou ficar calada não, pra que não? Até porque essa mulher, ela tem, acho que já tem uns 3, 4 vídeos que essa mulher comenta isso Sendo que ela sabe que no Instagram do vovô só é vídeo comigo, se ela não gosta do vídeo comigo e com vovô Ela vai no Youtube, porque no Youtube é com uma netiquinho, é muito simples, agora todos os vídeos a mulher faz uma crítica sobre mim Ah gente, vai aprender a coisa hoje, sim, o rei tem que ver os vídeos tudinho e foda-se Eu fico, ah gente, eu não tenho paciência pra isso não, mas pra mulher que assiste todos os vídeos Todos os vídeos ela tá assistindo e todos os vídeos ela tá comentando Agora todos os vídeos que ela comenta, ela não comenta uma coisa boa não, ela comenta uma coisa ruim Eu meio que eu me alterei um pouquinho, não é? Sabe? Mas é porque, gente, eu não tenho paciência pro negócio desse não, sério mesmo Eu sou um tipo de pessoa que eu falo com todo mundo lá, respondo todo mundo Inclusive, que se eu vou seguir ela, e se eu já falo com ela, ela for por causa de mim Aí a mulher vem falar a merda, oh eu fico com raiva Mas é isso, minha gente, é, eu só vim passar isso mesmo pra vocês, assim Pra vocês não, porque eu sei que vocês gostam de mim Mas pras pessoas lá do canal Luiz do Som, do canal não, do Instagram Luiz do Som Se não gosta, já ouviu, não foi? Se não gosta de mim, tem o canal Luiz do Som Pra assistir Mas quem gosta de mim, pode assistir lá